Se você, assim como eu, gosta de uma casa prática, bonita e organizada, você vai amar essa novidade que eu tenho pra contar pra você. Depois da higiene ficar muito mais importante na nossa vida, surgiu a necessidade de colocar em um lugar perto das entradas, das saídas da nossa casa, um canto onde a gente consegue concentrar álcool gel, máscara, propé, pra quem gosta de ter a casa um pouco mais limpa do que o normal. E pra isso, eu e o Pablo da Onondesign desenvolvemos uma caixa de higiene pra ficar tudo centralizado no mesmo lugar. Quando a gente tem filho também pequeno, uma das coisas que mais incomoda é eles começarem a engatinhar e a sujeira dos pés de todo mundo que entra em casa fica ali. Desde que eu tive meu primeiro filho, o Luca, em 2008, eu já me preocupava com isso e o propé sempre fez parte da cultura da minha casa. Desde quando eu era pequena, minha mãe fazia a gente tirar os sapatos já do lado de fora, bem estilo oriental, sabe? Então nessa fase que a gente teve mais atenção pra o que realmente é a higiene ideal pra gente ter dentro e fora de casa, a gente centralizou tudo nessa caixa de higiene onde você encontra uma caixinha com o propé, uma caixinha com as máscaras e o álcool gel. São duas opções de cores, elas são em acrílico com um acabamento maravilhoso, impecável mesmo e tem a opção branca e preta pra combinar com qualquer casa. Esse é o meu hall social e uma das coisas mais gostosas e práticas foi colocar essa caixa aqui inclusive em cima da minha mesa de acrílico que também é da Onum. Aqui a gente colocou as máscaras, os propés e o álcool gel. Então a pessoa chega, às vezes pode precisar de máscara porque esqueceu, então pode pegar coloca o propé, usa o álcool gel nas mãos e o que eu mais percebi foi que na hora que a gente vai sair de casa na correria a gente esqueceu de pegar a máscara vamos supor que a gente tá acostumado a usar aquelas máscaras de tecido a gente vem e rapidinho a gente já pega nossa máscara e sai e assim não atrasa nenhum compromisso. Isso foi uma das coisas que todo mundo mais gostou aqui em casa. Eu espero que você goste dessa facilidade que é útil, prático e muito, muito bonito vai deixar a sua casa ainda mais charmosa. Uma caixa com o cantinho que você precisa pra colocar desde caderno, bloco de notas, canetas, lápis, régua, grampeador tudo que você for usar de home office cabe nessa caixa. Eu gosto muito de deixar ela perto também de lugares que eu coloco sacola, envelope coisa que eu tenho pra trocar, coisa que eu tenho pra mandar envelope que eu preciso mandar pra algum lugar enfim, tudo fica centralizado em uma só caixa. São duas cores dessas caixas tem a branca e a preta e a ideia foi exatamente facilitar essa hora que você precisa desse material então se você quiser colocar numa área de serviço na cozinha, no quarto são caixas muito bonitas como vocês estão vendo e elas vão realmente facilitar a sua vida pra você não ter que ir do outro lado da casa buscar uma caneta, buscar um clips ou um elástico que tá faltando. Essas caixas já estão disponíveis no site da Onondesign pra você nas duas cores e elas estão lindas facilitaram aqui a minha casa e eu espero que facilite muito a sua também. e aí Legenda Adriana Zanotto